oi 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 amigos eu voltei de novo e queria falar para vocês um tuque o que está pensando sobre o brasil tá bom e foi para o brasil um monte de vezes acho que 6 anos antes da primeira vez e foi para brasil para conhecer minha mulher para a família da minha mulher desde esse dia eu amo o brasil muito 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 mesmo parece isso sentindo no meu coração lá o brasil é meu país minha casa tá bom normalmente não sei no brasil como acontece isso não mas na turquia acontece assim tem uma noro acho que noro é só noro quando o noro visita para a família da mulher dele vai ser sempre tem problema na turquia não sei não quero falar sempre mas tem problema ele não quer ir não quer visitar a família dela família da mulher dele alguma coisa assim mas para mim eu quero visitar brasil eu quero visitar a família da minha mulher entende de verdade no meu coração eu amo a família da minha mulher e eu amo o brasil muito quando agora quando eu estou falando assim e estou lembrando que 6 anos e foi para a primeira vez do brasil eu desci avião depois sai para fora do aeroporto e estava fumando amigos desculpa essa vergonha para mim e saí para aeroporto e estava fumando e senti uma arte diferente de vergonha em São Paulo e muito diferente eu não estou esquecendo esses tempos eu senti no banco e fumei e eu senti o brasil e falei que que energia é isso que energia é isso esse energia entrou meio copa entende talvez você está sentindo ou não sei se sentindo não sei mais chegou e falei que aqui diferente porque amigos e foi para daima Inglaterra Hungaria alguns países outros tá bom eu esqueci eu não sei em português por si e foi alemão também e foi lá mas o brasil é diferente e serbe diferente a diferente energia diferente de verdade quando eu fui lá por exemplo amigos você sabe né eu sou 40 anos mas quando eu fui para Brasil de verdade eu senti máximo 26-28 anos de verdade mesmo quando eu fui lá e estou brincando com meus amigos amigos eles pequenos eles eles pequenos eles até eles tem 5-6 anos e tu brincando com eles e tem parece se sente diferente agora volta para Brasil tá bom eu estou falando muito hoje desculpa o que estou pensando sobre Brasil Brasil é um país próximo tá bom mas tem problemas eu não quero entristecer vocês eu vou falar o que estou pensando o que meu coração meu coração estou pensando eu vou falar para vocês tá bom desculpa eu não quero mentir para vocês Brasil é país ótimo mas economia e dinheiro é ótima mas governo não saber controlar país tem muita ladros porque vai ter ladros por que eles não conseguir achar trabalho ou oportunidade ou não tem segurança ou não tem lei ou não tem policia esse tipo de coisa então por isso tem ladros e pessoas estão matando outras pessoas entendendo se governo tem oportunidade para pessoas achar trabalho então o pessoal vai trabalhar entende um pessoal não tem trabalho então como ele vai viver falar para mim por favor é mulher que é dinheiro é filho que é dinheiro precisa comer precisa dar dinheiro para energia comida alguma coisa como pessoa vai conseguir então uma pessoa talvez não tem acredito para Deus ou não tem medo de Deus então ele pode rouba ele pode matar por isso trabalho do governo tem que dar opção dinheiro trabalho para pessoas se o governo dá esses problemas vai acabar e conhecer uma só cara de política Dilma e sei que Dilma outros resto eu não sei mas eu não estou sucedendo uma partido ou outro partido mas eu estou sucedendo o povo dos brasileiros eu estou sucedendo vocês por isso por isso amigos se país ruim se pessoas matando outras pessoas se tem ladros muito se tem droga muito se tem rouba muito então governo do Brasil não tem importante PT ou outros partidos tanto faz para mim então não está trabalhando certo então eu vou tirar esses que eu pessoal coisa boa dá para o Brasil para frente mais rico entende? eu sei que quinto e sexto tem rico país do mundo Brasil então por que meu povo por que meus brasileiros por que estão pobres? Fala para mim por que ainda esse negócio da celular internet é muito lento por que a energia está acabando quase todos os dias por que não tem água todos os dias 24 horas quando a gente foi para o Brasil para a cidade da minha mulher amigos depois que 7 horas 8 horas agora foi embora entende? acho que 2 ou 3 dias máximo uma semana depois a energia está acabando tudo escuro como vai conseguir isso entende? como vai conseguir viver lá? eu tenho alergia no carapana entende? quando carapana me fez aqui tem ferida e estou com medo de ir para o Brasil por causa de só carapana acho que você sabe carapana? estado da minha mulher está falando carapana acho que você está falando mosquita acho que eu estou com medo de verdade eu estou com medo sobre primeiro mosquita primeiro problema e outro ladrão e pessoal o que vai fazer? esses tipo de coisas política ruim ladrão ruim roupa ruim ah eu quero falar para você uma pequena história quando a primeira vez eu fui para o Brasil minha mulher eu falei esquecer celular dela em um lugar eu falei como assim? você esquece? ele falou que eu esqueço eu falei bora ligar e pegar celular eu falei que minha mulher falou que você cara? minha mãe não ligar eu falei porque a gente não vai a gente vai ligar se alguém achar celular a gente vai pegar celular de uma ela falou que não ligar não precisa, não vai adiantar nada eu falei que bora ligar a gente ligou o cara saiu esses dias eu não sabia falar português minha mulher maiara falou com ele ele queria falar você você sabe para minha mulher você esqueceu celular agora esse celular é meu eu falei como assim? ele falou que assim eu falei eu não acredito fala para ele que eu quero falar com ele eu vou pegar minha celular entende? minha mulher falou que por favor não faça isso entende? no Brasil é perigoso talvez ele pode matar você alguma coisa eu falei como assim entende? porque na Turquia não existe isso entende? por exemplo você esqueceu celular em algum lugar você ligou o cara vai falar para vocês que ah eu achei celular então eu estou aqui vem para cá ou eu estou deixando celular para essa loja vai para lá pegar eu acostumei isso mas no Brasil é diferente primeira vez eu fiquei como assim? quase um dia amigos eu pensei como assim? como assim? como assim? como assim? ele falou isso eu falei que eu pensei que eu achei esse cara eu vou bater alguma coisa assim como não vai pegar e não vai dar minha celular alguma coisa e fiquei raiva assim dentro porque eu acostumei a viver na Turquia mas no Brasil é diferente tudo diferente entende? ruim primeiro só um pouco aí que eu quero falar para você ruim coisas primeiro o governo é muito ruim no Brasil saúde hospital ruim educação eu visitei uma escola na minha cidade da minha mulher tudo parede sujo é onde tem alunos que estão sentando lá sujos onde tem professor vai trabalhar é ruim e como vai ser educação boa no Brasil precisa pensar isso também energia água ruim esse tipo de coisa amigas é ruim e outra coisa o que é bom no Brasil viver primeiro o que é bom você ver pra mim primeiro vocês é muito bom muito pessoas boas divertir e outra coisa a gente está andando no parque algumas coisas carros tem som como assim pum 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 tá falando músicas de para alguma coisa assim pessoas estão dançando minha mulher falou pra mim que é boa dança eu falei como assim a gente vai dançar na rua eu falei tá bom é cultura do Brasil boa dança a gente começa a dançar opa assim tá bom a gente andou 30-20 metros depois tem outro carro tocando outra música minha mulher falou boa dança eu falei e dança tá bom a gente dança energia toda energia é muito bom talvez não tem dinheiro talvez a gente vocês vão pagar o meu dinheiro mas esse dia esse tempo você está na alegria esse é muito bom eu gosto disso mas também desculpa e quero falar só um pouquinho algumas coisas algumas pessoas mulheres da cidade elas são muito mentirosas elas estão olhando pra minha cara estão falando alguma coisa isso é mentirosa eu não quero entrar nesse assunto eu não quero que você fique nervoso por você vamos amigas passa isso outra coisa amigas um país Brasil é maravilhoso tem praias Amazônia floresta é muito bom de verdade e não vou esquecer a gente foi pra uma praia minha mulher falou que essa praia a gente foi lá a gente comeu caranguejo peixe tomei cerveja tomei refrigerante a gente abriu música entende a gente entrou pra mar oceano a gente entrou é muito bom natureza é muito bom clima é muito bom dança muito bom alegria pra mim isso mas o caso de sua segurança é hospital também desculpa amigas eu não quero viver no Brasil por isso eu quero viver na américa colorei da san francisco esses lugares acho que é muito bom pra nós também que no futuro a gente vai conseguir viver lá pelo menos dois três anos amigos eu falei eu falei de novo muito desculpa o que tu pensando e o que tu sentindo amigas até tentando falar pra vocês explicar pra vocês também que vocês gostaram a gente amou vocês muito beijos amigos tchau 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 Legenda Adriana Zanotto